Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Restart Your Business, Recharge Your Life aqui no Avela Spices. Hoje temos connosco o José Diogo que nos vai falar de como reconstruir ou construir a confiança nos portugueses numa altura em que o Covid parece ter vindo para ficar. Eu sei, parece um bocadinho mal o que estou a dizer, mas o José Diogo vai nos dar aqui uma confiança maior e as coisas vão, vamos tentar fazer com o cenário melhor, não é? José Diogo, bem-vindo à nossa talk. E, olha, começo por se apresentar e a falar um bocadinho da Informação de Capital e do seu projeto e como é que tem sido este cenário de viver com o Covid? Bem, eu quero agradecer à Petra, quero agradecer ao Avela Spices e congratular ao Avela Spices pela ideia, pelo projeto. E, realmente, isto é um tempo em que nós temos de todos, de olhar à nossa volta e percebermos como é que temos que recomeçar e recarregar a nossa vida porque, de repente, coisas muito simples como fazer uma viagem, fazer uma reunião, fazer um almoço, apertar as mãos, cumprimentar-nos, mudaram essas coisas. Eu próprio não sei se, nesta altura, é legal nós fazermos esta talk sem máscara. Passou a ser, neste momento. Tendo em conta as restrições que o Estado português pôs hoje em vigor. Mas eu tenho a certeza que, quer eu, quer a Petra, aqui no Espaço Ávela, as condições de segurança são ótimas e os cuidados são excelentes. Portanto, nós estamos seguros, mas até isto nos põe a pensar de uma determinada maneira que nós antes não pensávamos. Sim. Mas, isso ensina-nos uma coisa que é muito importante, é a nós apreendermos uma nova realidade. Essa é a parte mais difícil e ela é tão mais difícil quanto mais para sul nós caminhamos. Eu trabalhei durante algum tempo no norte da Europa, o meu filho mais velho estuda em Londres, que é, ainda assim, um lugar um bocadinho latino, comparado com Amsterdão, comparado com Dinamarca, comparado com a estrutura corporativa dos países do norte. E nós, quando mexemos, vamos nos tornando mais descontraídos, menos preocupados e, portanto, mais propensos a que hajam contágenos e que hajam uma série de coisas. Mais do que falarmos medicamente do que a doença representa e dos cuidados que todos temos que ter, isto não é uma coisa que nós achemos que vamos ser todos assintomáticos, se calhar já te romantizarmos um bocadinho, isto é uma coisa perigosa, é uma coisa complexa, é uma coisa que afeta a nossa maneira de viver, que afeta o nosso trabalho, que afeta a nossa riqueza, e que afeta muito o nosso país e o dinheiro disponível para nós podermos... Tratar do problema, não é? Para nós podermos... E também investir em nós e podermos fazer alguma coisa... Viver a nossa vida de trabalho, percebermos como é que vamos ter futuro, perceber como é que podemos, qual é que é a riqueza disponível que o ecossistema económico português nos dá a nós. Traz-nos muitos problemas, traz-nos muitas vantagens, algumas vantagens, as mesmas vantagens que a pobreza extrema que se fazia sentir em Portugal no meio do século XIV nos atirou para o oceano e que nos fez olhar para o mundo e fazer coisas no mundo que não tinham sido feitas antes. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Eu acho que para um país pequeno, periférico e pobre, três P's que tem Portugal, que também começa por P, as grandes disrupções são sempre benéficas se forem bem aproveitadas. Isto é um recado para o governo, porque não estão a ser. Efetivamente, um país que está mais leve, que tem menos... Que está a perder pessoas também, não é? Sim, que tem menos pessoas, mas que tem menos problemas. Uma coisa é ter um problema com 200 milhões de pessoas, como é o caso do Brasil. Outra coisa é ter um problema de 10 milhões de pessoas que não chegam, embora sejam envelhecidas, mas num país que vive dentro de um ecossistema mais sofisticado do mundo, que é o da União Europeia. Portanto, há uma grande oportunidade aqui para Portugal, começando, começamos por falar de confiança, porque isto vem mostrar aos portugueses que a confiança de estar dentro da União Europeia é um asset para o qual nós temos olhado pouco. Temos servido muito dele, mas temos olhado pouco. As letras CE, que é a Certificação Europeia, são um instrumento confiável no mundo inteiro. Nos negócios e nos projetos que nós temos desenvolvido na informação de capital, ultimamente, o que mais temos percebido é que, quer da África, quer da Ásia, quer da América, sobretudo da América Latina e da América do Sul, há uma grande confiança no que a Europa faz pelos seus cidadãos, isto apesar de a Europa ser muito fustigada com infeções. E sente que em Portugal também há essa confiança? Ou estamos só a falar de um pequeno cenário? Não, em Portugal existe essa confiança. Existe mais vista de fora do que vista por dentro. Nós, os portugueses, queixamos-nos muito, somos muito queixinhos, achamos que o Estado deve fazer tudo por nós. Somos desconfiados também. E acho que somos desconfiados também. Somos, como todos os povos do Sul, aqui um bocadinho mais, porque a contrarreforma durou até mais tarde. E nós aprendemos a que, antes de dizer a verdade, talvez valesse mais a pena encontrar outra história alternativa. Mas, esse é um símbolo de confiança, voltando naquilo, voltar para o futuro, isto, o que é que nós temos que fazer para recomeçar a nossa vida, recomeçar o nosso trabalho. Só isso já antes de tirar a confiança, de pensar em recomeçar a vida. Não, por acaso, é uma oportunidade. Os brasileiros têm uma expressão muito gira. O que dizem é assim, em tempo de crise, tire o S. Não fica cria. Se este item brasileiro tem mais graça. Exatamente. Isto é para Portugal. Eu sou um otimista por natureza. Acho que os portugueses só têm a ganhar em ser otimistas. Porque, por maior que seja a tragédia, vai sempre ser mais fácil a refazê-la aqui, porque somos menos, porque temos acesso a um mundo muito mais rico do que nós, e que nos podemos recolocar muito brevemente. Não era por acaso. Nós falávamos que Portugal é um ótimo aluno da Europa, muito melhor que a Espanha, muito melhor que a Grécia. Os outros eram muito mais, e a situação era muito mais complicada. Aluno? Porquê que diz que é aluno? Aluno no sentido da União Europeia, porque nós aprendíamos depressa, e fazíamos depressa as coisas que, na altura, a Troika nos mandava. Éramos obedientes, não é? É muito nova. Ainda não se lembra de Troika. Troca-fé. Na ciência é uma primeira coisa. Onde é que nós podemos ir buscar? Onde é que nós podemos ir buscar e onde é que nós nos podemos respaldar numa confiança extra? Essa. E é uma coisa importante falar dos projetos que temos desenvolvido. É isto. As pessoas perceberem que o que desenvolvem em Portugal pode ser carregado com a confiança de ser desenvolvido na União Europeia. e as letras CE, que são da Comunidade Europeia, feita na Europa, têm um valor muito grande. E nós podemos transformar e acrescentar valor a coisas aqui em Portugal. E usar Portugal como uma plataforma de inclusão das outras duas. Sim. Nesse momento, então, nós estamos aqui a falar de Portugal e de uma globalidade. Mas, diga-me uma coisa. Esta é a evolução da confiança que estamos aqui a falar de agora. Mas, falamos também do passado. O passado, que tipo de confiança é que nós tínhamos que agora temos, ou se não temos, como é que está a nossa confiança em comparação com os tempos idos? Também temos falado, no futuro, será que essa confiança vai abalar muito? Tendo em conta que estamos a mudar, há novas ferramentas, temos novas maneiras de ver o mundo. Há uma coisa que é assim mesmo. Nós vamos lá viver. Aconteça o que acontecer, portanto, se não nos acontecer nada, e não adoecermos, nem morrermos, portanto, nós vamos ter que lá. E nós é que vamos escolher um bocadinho como é que nós fazemos isso. Nós estamos muito habituados a que façam as coisas por nós, a que o Estado proveja por nós, a que nos dê saúde, a que nos dê educação, mas fazemos pouco por isso. Portanto, pode ser que isto nos ajude a perceber que nós temos que fazer mais. Sempre foi assim? Ou agora estamos a sentir essa exigência? Eu não sei se há um gestão. Há várias velocidades. Mesmo em Portugal, que é um país pequeno, há várias velocidades. Há um país mais moderno, com gente moderna, com gente preparada, com gente que consegue atuar no mundo global. Com gente que consegue conectar-se. E há outras, e há outros, e há muita gente, muitos funcionários públicos, muita gente reformada, muita gente com mais idade, que sentiu isto com muita força, com medo. Essas pessoas têm medo. E onde há medo não há confiança. Confiança faz parte. E tirar o medo faz parte. Portanto, também é um papel nosso, que somos mais novos, que somos mais hábitos, que somos mais capazes, que temos mais confiança. Portanto, ajudarmos os mais velhos a terem menos medo. E a criarmos formas também de eles ficarem mais... Mais inclusivos e mais... Esse é outro dos projetos importantes e do trabalho que nós temos feito diariamente na nossa empresa. Uma coisa que é criar uma casa digital para quem tinha medo de ser digital. Uma casa global para quem tinha medo de ser global. Vou dar um exemplo. A maior parte dos CEOs, ou muitos dos CEOs antigos, que estão ainda no controle das empresas, e eles não sabem assinar um documento digitalmente. Não sabiam fazer uma reunião por Zoom. Achavam que a cibersegurança era uma coisa que não era bem necessária. Tudo coisas que o irmos todos para casa trabalhar pôs em evidência. Pôs em evidência que há uma série de novas atividades que são obrigatórias na economia. Brincava-se que o Covid era o maior agente de inovação. Não é, porque o Covid não traz verdadeiramente nenhuma inovação, a não ser a vacina e a cloroquina em alguns países mais complicados. Ou mais complicados, ou com políticos mais populistas. O que a pandemia traz é a evidência de que as coisas vão mudar. Portanto, nisso ela é um grande agente de inovação. Ela não inova por ela própria, mas ela diz às pessoas. Porque nós vínhamos com muita naturalidade. Alguém fosse diretor de uma empresa dizer, ah, isto dos e-mails, eu quero imprimir os e-mails. Eu vou, ah, isso a gente marca uma reunião presencialmente. Todas essas coisas, mesmo que a pandemia desapareça, e vai desaparecer. Desapareceram todas até hoje, esta não será diferente das outras. Eu gostava só de dizer às quatro pessoas que estão a ouvir. Quatro? Não, foram quatro. Essas pessoas. Às quatro mil pessoas que estão a ouvir, que as pandemias acabam todas, e esta mata muito menos do que outras muito mais recentes do que nós já tivemos. E também aqui há um assunto de confiança sobre o qual vale a pena pensar um bocadinho. O Stalin, que era um tipo muito confiável no que dizia a respeito a acabar com as pessoas, dizia assim, a morte de uma pessoa é uma tragédia. Mas é de milhões, é estatística. E o que nós conseguimos nisto, há aqui um caldo de coincidências muito importante. O primeiro é, todos nós hoje, quem é que ainda não mandou um WhatsApp para o estrangeiro hoje? Eu, que já sou, às vezes, quase antigo, lembro-me que mandávamos telexes e que um telexe custava de dinheiro e que era uma coisa rara. E os faxes? Nós estamos, efetivamente, os telexes ainda eram muito antes dos faxes. Eu falo do que eu me lembro. Hoje é normal falarmos uns dos outros. Isso é outra coisa da confiança importante. Portanto, todos nós hoje já fizemos isso. O que nós não dávamos era a formalidade a esses atos que tinham os atos tradicionais. Nós não damos à assinatura de um documento online o mesmo valor que damos se assinarmos em papel. Aquela folha. Mas, na verdade, legalmente, foi uma das primeiras coisas que foi feita. Foi a ordem dos advogados de Portugal. Percebendo aquilo, imediatamente pediu que se legislasse e aconselhou os seus membros a tornarem, a acolherem uma forma de assinar a remota. E agora há uma série de plataformas. Plataforma é uma palavra importante na confiança. Plataformas que fazem isso. Já vai explicar porquê. Já vou explicar porquê. E há outra coisa muito importante que foi permitir que o exercício da advocacia se fizesse online. Eram proibidos fazer consultas online. Porque isso tinha problemas de cibersegurança e tem. Há outros problemas que é preciso reger. A confiança tem... Há uma pergunta que eu fazia ontem no vídeo de teaser. Fazia para esperar que estas oito mil pessoas que agora nos vê viessem ter connosco, que é isto. Nós temos dois níveis. Há um grau de separação muito grande entre a confiança tácita e a confiança implícita. Se quisermos dizer assim. Nós tacitamente confiamos com facilidade. Mas implicitamente confiamos com mais dificuldade. E isso é estranho. Quando nós arriscamos... risco. Confiança e risco. Quando nós arriscamos de uma forma quase descuidada. Quando, por exemplo, apanhamos boleia com outra pessoa. Isso era uma coisa muito difícil. E até a nossa comunicação hoje também acontece isso. Nós falamos com pessoas que supostamente são as pessoas que nós conhecemos, não é? E nós já conhecemos pessoas que nunca vimos. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. E nós achamos mais. Podemos aplicar amizade, que implica confiança, que implica trust, como pessoas que apenas tivemos um relacionamento online. Exatamente. Isso já acontecia antes. Isso não mudou nada com o Covid. O que aconteceu foi que a confiança tácita passou a ter de ser implícita porque não havia outra hipótese. Para isso, socorremos da tecnologia. A tecnologia que tem três graus de confiança. Um stack. Entre a tua vontade e a minha vontade existe uma coisa no meio que faz com que eu feche um acordo, que pode ser um negócio, que pode ser uma vontade, que se chama confiança. A confiança tem três. Tem várias camadas. O primeiro é a tecnologia. A tecnologia ajuda as pessoas a confiarem. É mais fácil eu confiar em alguém num ambiente tecnológico que só encontrar a pessoa. A tecnologia medeia a confiança. E a geração, será que também não varia nesse facilitio? Na medida em que compreendem a tecnologia. Sim. Não sei se é um facilitismo. Que é mesmo assim. Já vou contar outra história que é, não se esqueçam, que é a história de como o meu filho e o Pablo, o Diogo e o Pablo, fizeram uma empresa sem nunca se terem conhecido. Ok. Vamos para o segundo e já faltou. Esse é o primeiro. Tecnologia. O segundo é a plataforma. A plataforma que corre por cima da tecnologia. São absolutamente confiáveis. E isso é que faz com que nós apanhemos um blá blá car. Sabe o que é o blá blá car? Não. O blá blá car é uma plataforma francese. Que diz blá blá blá. Venho de falar. E que é uma plataforma de boleias. Ou seja, eu quero ir para o Porto e faço download do blá blá car. E há outra pessoa que vai para o Porto e diz-me. Levas-me para o Porto. Sim. Quanto é que custa? 15, 12. O que a gente combinar. E eu vou ter uma boleia. Antes de fazer hitchhike. Vou ter uma pessoa dentro do meu carro que eu nunca vi de lado nenhum. Que validei através da plataforma. Se virmos bem, essa é o adfluxo mundial. Não. Porque nós achamos sempre que se alguém nos fizer mal, nós entramos para dentro da plataforma. E se nunca ninguém nos vir sair, é fácil perceber quem é que lá estava. Há uma lógica de controle que a plataforma dá. É o segundo nível da confiança. O terceiro, mais importante e menos importante, é o nível pessoal. Eu já confiei na tecnologia, já confio na plataforma, agora vou ter que confiar nas pessoas. Ou seja, no tipo que vai entrar para dentro do carro ou no tipo... Que está dentro do carro. Ou na senhora, pois temos que ser inclusivos. Agora é assim, na menina ou no menino. Na pessoa que estiver no carro. Está no carro. Ou não, que é outra fase da tecnologia quando já não for precisa outra pessoa. Isso depois tem implicações grandes com a inteligência artificial, que não vale a pena falar hoje aqui. Que isso o Covid ainda não inovou. Mais as poucas. E com o dinheiro. E com outra coisa que é a falência da chancela das instituições. O que muda radicalmente pelo Covid é a generalização da perceção que a tecnologia é mais importante na validação da confiança do que as instituições. Ou seja, dito de uma forma mais simples. Aquilo que eu considerava mais fiável ser dito pelo meu banco, eu agora acho tão fiável, ou mais fiável, porque muitas vezes é mais rápido ser dito pela minha plataforma. Isso mudou ao alcance de todos. Agora, nós ainda precisamos de alguém que diga que a plataforma é confiável. O regulador. Que as opiniões dos próprios conciliadores, não é? Isso sempre. Isso é que faz a confiança. Agora, ainda assim é preciso um regulador. Há uma tecnologia nova que se chama blockchain, a qual eu não me ocupo, apenas me ocupo dela filosoficamente, porque ela, sim, representa uma mudança ontológica, uma mudança muito importante no relacionamento das pessoas, da sociedade e nos negócios, que é a validação permanente por todos, dos mecanismos de confiança. E, portanto, isto é o que muda realmente com o Covid, é com a pandemia. O que muda com o Covid é tu, verdadeiramente, ficares com água nos pulmões se apanhares a doença. E continuar também a mudar. Não, essas três áreas que falou fazem todo o sentido. No futuro também estarem cada vez mais em... Não, mas já estava. O que nós temos... O que aconteceu foi que nós temos uma perceção constante e permanente de que aceitar a mudança não é uma coisa à qual nós podemos resistir. Sim. Não vale a pena. Sim. Eu ia contar a história do meu filho e do Pablo, que fizeram uma empresa que servia, uma empresa de confiança, como era uma startup, que se chamava, se chama, Timit. Que era Time is money in time. O que é que fazia aquela empresa? Fazia uma coisa gira. A gente ia num site qualquer online, envia lá o preço de qualquer coisa e ela o que é que fazia? Dava-nos o preço em tempo. Metia lá quanto é que eu ganhava, quanto é que eu bebo, quanto é que era... aquilo era para Z generation, quanto é que era a minha mesada, quanto é que eu ganhava em carocas, quanto é que... E ele dizia, apai, eu quero beber uma cerveja naquele pub e ele dizia, apai, isso custa um dia e meio. Não vai dar. E o que aquilo devolvia era, depois, era, então eu não vou gastar. Então quando não gastavas aquele tempo, eu permito. Então vou gastá-lo em solidariedade, vou guardá-lo, vou fazer outra... O Pedro Coppelmeier e o Diogo, o Diogo vive em Londres e o Pedro Coppelmeier vive em Montevideo, no Uruguai, encontraram-se no Instagram e só se conheceram a apresentar a empresa em Madrid. E as pessoas diziam, apai, eu perguntei, são muito engraçados, como é que vocês confiaram no outro? E eles acharam estranha a minha pergunta. Assim, acharam estranho porquê? Porque realmente, e esta história já tem algum tempo, e eu perguntei, então, agora, vocês se conheceram, é que foi espetacular. Não, nós já nos conhecíamos. Portanto, verdadeiramente, o que a pandemia faz é abalar os fundos, para lá de fazer mal a algumas pessoas, é abalar muitos dos fundamentos do mundo velho, do mundo corporativo velho, como muitas empresas velhas agarradas a um sistema, mas a que os si, aos velhos, estão agarrados porque é a sua zona de conforto. A gente resiste sempre à mudança. Se calhar faz daqueles aspectos que vão mudar e que já estão a mudar e, se calhar, dizem isso até por pouco tempo, não é? Também é uma coisa que nós temos assistido muito agora, não é? As pessoas começam a acabar por aceitar que isto é temporário, mas, no entanto, já quase passou um ano. Porque daqui a cinco meses, passou um ano. Portanto, até que ponto... É o tempo da vacina. Não, mas é mesmo, o tempo da vacina. Depois é fazer isto. Agora, há coisas aqui muito engraçadas que é assim. Quando começou a pandemia, nós, com o nosso grupo, na empresa, fizemos um blog, que se chamava A Grande Pausa. A Big Freeze. Porque tinha havido uma grande guerra, tinha havido uma grande depressão, grande depressão, tinha havido uma grande fome, mas nunca tinha havido uma grande pausa. Isto acabou por ser uma grande pausa, está a continuar a ser. Agora, o que é que nós aprendemos? Só existe uma grande pausa que nos separa a todos porque nós já estamos todos juntos. ou seja, porque não havia a necessidade de juntar essa qualidade humana de nós somos seres sociais. É isso que nos distingue do resto da fecharada. Nós encontramos, já estava em nós, mas agora generalizou-se a todos os humanos, esta forma alternativa. que nós conseguimos ser seres sociais sem falarmos, sem estarmos perto uns dos outros. O network, ou seja, a construção da confiança neste mundo mediado, onde nós dizíamos, já preciso de sentar e olhar nos olhos, preciso de apertar a mão, isso aqui é uma coisa. Tudo isso continua exatamente a ser da mesma maneira, só que o meio mudou. A forma de comunicar, que já existia, já muita gente a praticava, como o meu filho e o Pedro, que fizeram a empresa há 3 anos, ainda eram menores e sem nunca se terem visto, não é? E concordaram fazer aquilo. Ou seja, com medo, se calhar, que mandassem, eu ponho um Instagram com medo que arrebente com a tua reputação. Existem esses mecanismos de controle, existem sempre. E, portanto, verdadeiramente isto vai, é um salto organizacional e todas as coisas que mudam têm as suas dores, os seus vencedores e os seus vencidos, mas isto é uma coisa gira também. Isto também vai mostrar à geração dos millennials, há duas coisas aqui de confiança que depois são um bocadinho contraditórias. Porque temos várias gerações. Uma é esta, é exatamente, isso é muito importante, Pedro, o que você está a dizer. Porque nós, de repente, os millennials, a Z-Generation que não fazia ideia nenhuma porque é que servia ao Estado. Eu compro na Amazon, estou no Facebook, o país desses é, é a América, mas verdadeiramente não tem país. E mais, nós somos de uma geração, não compramos ao Jack Ma, mas ninguém com menos, toda a gente com menos de 25 anos, compra tudo na China que vem por drones e por coisas que a gente não, os que somos mais velhos não temos essa percepção. O que é que são mais velhos, já agora? Os mais velhos são, só têm a ver com uma coisa, com a capacidade de usar a tecnologia, só, mais nada. A única coisa, aliás, uma vez escrevi um artigo que se chamava Amo-te Tinder. Eu convido toda a gente a ver, é só procurar aí no Google, o Google escreveu Amo-te Tinder. Que era, que punha em evidência uma coisa, primeiro, acabava com o tempo e com o espaço. Nós podíamos estar num sítio e em dois sítios e em três sítios, em vários sítios ao mesmo tempo. Mas, nós podíamos estar, combinar coisas para tempos onde ainda havíamos de estar. E conseguíamos fazer isso estando quietos em casa. Numa plataforma que nos dava o quê? Confiança. Lá estava. E agora também há outra, parecida ao Tinder, mas que na verdade é para marcar um encontro ali na hora. Que há a App. O que acontece, a pessoa manda ali a mensagem e diz... Já tem perfil, Petra? Não. Como é que sabe? Eu sei, porque eu informo nestas coisas, é a minha área. O App é mais ou menos da... É do mesmo estilo, só que lá em direto. Não, faz, faz. Mas, lá está. Há também uma vontade de confiar. As pessoas têm... É isso. Porquê? Porque a tecnologia dá esse baseline. Aquela pessoa está lá. Deve ser de verdade e mais. Eu entro, mas eu só se estabeleço contacto, é uma espécie de buffer. Eu só... A tecnologia também permite isso. As plataformas são uma espécie de buffer. Temos uma pergunta da... Temos um minuto. Não sei. Vamos ser muito breves. Isto quer dizer que não há 300 mil pessoas a assistir. Portanto, só termos um minuto. Mas, vamos fechar então. Tenho direito à última pergunta. Vamos valorizar aqui a parte do co-work. O facto de estar aqui a representar a informação capital e estar num espaço de co-work. De forma que se sente que isso realmente tem ajudado nesta altura. Eu sinto verdadeiramente que esta é a minha casa. Em muitas, em muitas coisas. E os espaços de co-work, ou este especialmente... Este é o primeiro espaço de co-work em que eu... Que é porque é ao lado da minha casa. Depois tenho outro em São Paulo. Mas, eu tinha normalmente empresas grandes. Eu migrei. Portanto, nós o que é que fizemos? A nossa plataforma hoje, ela presta serviços no mundo inteiro. Ela presta serviços de desenvolvimento de negócios. De investment intelligence. O que nós procuramos é, num mundo global, a melhor maneira de acrescentar valor a um projeto. É isso que nós fazemos. Essa mudança tem uma mais-valia muito grande. Porque um co-work, no outro círculo, junta pessoas que têm interesses diferentes. E que juntam também o seu network. Não é só o network daqui. É um network agregado de todos os correntes. Queria agradecer-vos outra vez. Não, nós é que agradecemos que isto foi um ótimo network. Ao Avila Spaces. Especialmente ao Carlos Gonçalves, que é um homem do seu tempo e um homem do futuro. O facto de ser um exemplo de como as empresas e os negócios, e a todos vocês aqui e para colocar em tempos mais difíceis e mais divertidos. Nós é que agradecemos a sua presença e ter aceito falar connosco hoje. Não sei se querem falar, pronto, dizer como é que podemos contactá-lo e conhecer melhor o seu negócio. É só fazer Google me. It's very easy. José Manuel Diogo ou Amo-te Tinder. Muito obrigada então. A vocês também, muito obrigada por estarem desse lado. Para a semana temos a Oziuma que nos irá falar de novas estratégias de negócio e inovação. E eu fico por aqui, sou a Petra e para as semanas estamos juntos.